Olá amigos da internet, olá amigos do Movimento Espírita. A partir de hoje o Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz possui um novo meio de comunicação, que é o programa Diretrizes, uma proposta para a divulgação do Espiritismo em Passo Fundo e em toda a região. Serão inúmeras entrevistas e reportagens a respeito da doutrina espírita. Vocês não podem perder, o nosso encontro é aqui. Legenda Adriana Zanotto